Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, a derrocada do ecossistema Terra Luna impactou todo o mercado e agora o projeto tenta colher os cacos e se reconstruir. Nessa sexta-feira, após a Luna despencar praticamente a zero e a stablecoin UST perder de vez a sua paridade com o dólar americano, cofundadora e CEO da Terraform Labs, o Do Kuan, apresentou o seu plano de reavivamento do ecossistema Terra. A proposta prevê uma redistribuição de tokens para detentores de Luna e UST, colocando-os no centro do ecossistema. A comunidade Terra deve reconstituir a cadeia para preservar a comunidade e o ecossistema de desenvolvedores escreveu Kuan. Nessa semana, o mercado viu todo o ecossistema Terra colapsar. Primeiramente, a stablecoin UST deixou de ser negociada a um dólar e perdeu seu lastro com o dólar. Hoje, a stablecoin está custando 16 centos. Logo após o episódio, o preço da Luna despencou diante dos olhos dos investidores, saindo de 80 dólares apenas uma semana atrás, para vários zeros aí, 53 atuais. Segundo o CEO da Terraform Labs, embora uma economia descentralizada precise de dinheiro descentralizado, a stablecoin UST perdeu a confiança com seus usuários. Então, mesmo que a moeda digital estável tenha sido o ponto focal até agora, o ecossistema da Terra e a sua comunidade é o que vale a pena preservar, disse ele. Nesse cenário, ele propôs que 1 bilhão de tokens sejam distribuídos entre várias partes da comunidade. Ele explicou que isso seria necessário devido à inflação descontrolada dos tokens Luna e sua relação com o UST. Detalhadamente, o plano do CEO exige que 40% dos tokens sejam enviados para os detentores de Luna antes da desvinculação do UST. Enquanto isso, 10% iriam para os detentores de Luna antes da suspensão da cadeia e, por fim, os últimos 10% seriam dados ao Community Pool para financiar o desenvolvimento futuro. Conforme destacou o executivo, esse plano faz sentido porque os detentores de UST precisam possuir uma grande parte da rede. Afinal, eles merecem ser compensados pelos tokens que estão mantendo até o fim. Ou seja, meus amigos, nessa nova rede que eles vão criar, o foco não vai ser UST nem nenhuma stablecoin algorítmica e eles vão preservar a camada para que as pessoas desenvolvam os projetos. Mas só numa análise rápida, a Luna e a UST morreram e para se construir uma nova rede precisa-se de quê? De investidores. E quem vai investir? Será que os mesmos investidores que foram prejudicados com a primeira se interessariam e confiariam na Luna 2.0? Será que haverá outros? Será que o Do Kuo deve liderar esse projeto? Lembrando que essa não foi a sua primeira falha e já houve outro projeto comandado por ele que também falhou. Sem a UST, a Terra não seria só um stablecoin comum? Bom, eu deixo aí esses questionamentos. Muito obrigada por terem assistido e até mais.